Vem, vem, vem pra rua, vem, outro momento, vem, vem, vem pra rua, vem, outro momento, vem, vem, vem pra rua, vem, outro momento, vem, 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 vem Vem pra tua vez, possua o reto! Galera, vamo fazer chamada! Gatéia de Cersei! Do Protasso! Do Protasso! Do Vanila! Do Vanila! Do Toceto! Do Tocano! Do Tocano! Do Tocano!